Eu tava conferindo os meus antigos vídeos de Minecraft e eu percebi que a última vez que eu zerei o jogo, pelo menos jogando sozinho, foram há mais ou menos 9 meses atrás. Ou seja, tem quase um ano que eu não zero o Minecraft. E durante esses 9 meses, o Minecraft não lançou uma, mas duas atualizações pro jogo, trazendo um monte de coisas novas. Então eu pensei, por que não aproveitar essas novidades pra poder tentar zerar o jogo de novo? Será que eu ainda sei matar o Ender Dragon? Será que eu ainda odeio o Gravel? Será que eu vou encontrar uma caverna sem saída? Sim, isso com certeza eu vou encontrar. Mas vamos descobrir isso tudo no vídeo de hoje, com o Gegão aqui zerando o Minecraft quase um ano depois. Criar novo mundo. Idoso equino zera jogo quadrado. Então vamos que vamos criar o nosso mundo, rapaziada. Ah não, 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 velho, não. Isso aqui não é meme. Isso aqui não é zoeira, não me diz que... Ah, ufa! Por um segundo eu achei que eu tinha dado spawn numa ilha. Se você é das antigas do canal, você sabe. Dar spawn de ilha é o percursor de encontrar uma caverna sem saída aqui no canal. Mas não, não é não, galera. Aqui a gente já de cara tem a barba de uma pirambeira. Gostei, gostei. Vamos fingir que isso não acabou de acontecer? Pelo amor de Deus! Eu sou um imbecil! Eu sou um grande imbecil! Sério, como é que eu fui cair naquela ravina? Pelo amor de Deus! Nossa senhora, isso foi ridículo! Mas vamos lá, galera. Player profissional com mais de 10 anos de Minecraft zera o jogo um ano depois. Então vamos refinar nossa madeira. Como é que faz uma crafting table mesmo? Haha, tô brincando com você, só relaxa aí. Aí agora eu vou só fazer aquela picareta sagaz de madeira. Meu Deus, que nostalgia! Que não tem nem um ano ainda, não sei porque eu falei nostalgia. Vamos fazer então uma fornalha, uma pá, um machado, picaretinha de pedra e uma espada também porque eu não me garanto no machado não. Picareta de madeira, você foi muito útil para mim, mas chegou a hora de seguirmos caminhos separados. Mentira, você não foi útil não, sai essa picareta de madeira, sai fora. Agora, a gente tem que descer. Só que se vocês observarem bem, a caverninha ali ó, já tá lotada de monstros me esperando. Ó o esqueleto prontinho pra meter a flechada na minha fuça. Vamos fazer o seguinte, antes de eu descer ali, pro lado de cá eu tinha avistado umas vacas, então vamos matar elas. Pra fazer aquele churrasco delícia. Eu acabei de deixar uma vaquinha órfã. Eu deixei uma vaquinha. Isso não aconteceu, vocês não viram nada. Shhh, fica caladinho. Ovelhinha, eu juro pra você que isso vai doer mais em você do que em mim. Eu avisei. Tá me olhando torto a abelha? O que você tá olhando aqui, filho? Mexe comigo não, eu sou perigoso. Vou fazer um barquinho também. Pra poder navegar nesse colo que tá com chistose. Desculpa, isso foi completamente desnecessário. E matar essas vaquinhas que tão pro lado de cá também. E de quebra, olha só galera. Consegui encontrar uma cacetada de melancia. Pra início de jogo, tá bom demais da conta, né não? Hoje é dia de frangassado no almoço. Aí, tá bom galera. Ó, tamo lotado de comida pra uma exploração cavernosa. Então vamos voltar pra aquela cavernona que tinha os esqueletos esperando pra flechar o nosso olho. E começar a explorar lá. Vai dar super certo, não vou morrer não. Confia no pai. Olha pro tanto de esqueleto que tem ali me esperando, galera. Eu preciso encontrar pelo menos um ferro pra gente poder conseguir fazer um escudo. Ó, lá vem baby zumbi. Começamos bem, velho, com baby zumbi. Pelo amor de Deus, não me enche uma raia de paciência não, ô filhote de abacate. Isso, desce a correnteza mesmo que esse é seu lugar. No esgoto. Não, 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 não. Não! Começamos essa porcaria bem. Não, mas como a gente começou a porcaria bem, eu morri numa correnteza. Ou seja, os meus itens tudo vai ser levado. Se meus itens não tiver ali, eu vou ficar... Nossa, eu vou ficar muito pistola. Ó, tem algumas coisas... Ah não, não! O zumbi pegou minha espada! Ah não, não, ah não, deixa pra lá. Ele que tá com a espada. Ufa, graças a Deus. Ah velho, mas que porcaria! Essa atualização do Minecraft criou essas cavernas gigantes. E agora tem um milhão de monstros atacando a gente. Me dá sossego, caramba. E eu tô sem picareta, mas que ódio. Ah velho, cadê minhas melancias, mano? Uh, mas que diacho! Ó o esqueleto vindo ali, ó o esqueleto vindo ali. Ó, achei ferro, galera. Eu preciso ser rápido, porque eu preciso pegar meus itens de volta. Pelo amor de Deus. Ó, mas que ideia de jirico também, zerar o Minecraft. Eu nem jogo esse trem de jeito, já tem um milhão de anos. E por que que eu tô tentando minerar um ferro com uma picareta de madeira? Jegue. Agora sim, ó. Já vamos pegar aqui esse ferro. Pega um carvão. Já deixa o trem aqui refinando. Pelo amor de Deus, que eu preciso de um escudo. Aê! Finalmente eu tenho um escudo pra me proteger, graças a Deus. Eu consegui também umas picanhas aqui pra poder comer e recuperar minha vida. Vamos continuar descendo pra ver se eu consigo achar o resto dos meus itens. Ó, tem coisa ali embaixo ainda. Tem um esqueleto ali que eu vou tomar muito cuidado. Calma, calma. Cadê ele? Ah, ele tá debaixo d'água. Mas que burro, hein? Sai zumbi, sai zumbi. Sai daqui. Sai daqui. Beleza, matamos. Peguei meus couros. Nossa, que alegria. Tava precisando mesmo de couro. Juntei alguns ferros e a gente consegue finalmente fazer aqui uma picaretinha de ferro. Não, vai fazer picareta de diamante, Jegue. Picareta de pedra. Obrigado por tudo. Agora desce o esgoto. O negócio agora, rapaziada, é descer, mano. Caraca, já encontrei diamante. Dois diamantes. E zumbi. Ah, mas que delícia. Nossa, vai ser gostoso explorar essas cavernas novas, viu? Já tô irradiando de alegria. Ah, velho. Nossa. Mas vai ser gostoso. Uh-la-lá. Mói. Ô, velho, velho, pelo amor de Deus. Parou de desistir dando crítico no Minecraft agora, caramba. Vamos pegar aqui o outro diamante que a gente conseguiu encontrar. E se eu não me engano, tem mais um diamante pra cá, ó. Bem aqui, ó. Ó, conseguimos três diamantes, ó. Tamo bem, ó. Quatro diamantes. Mas que delícia, hein? Adorei essas cavernas novas. Só que quando você vem parar nos lugares abertos assim, sei lá, mano. Parece que fica mais difícil encontrar minérios mais básicos, tipo ferro. Tá, ok. Eu sei que eu tô encontrando ferro. Na verdade, eu tô encontrando muito ferro. Ah, esquece o que eu acabei de falar. Eu deixei aqui alguns ferros refinando. E aí eu aproveitei e fiz uma mineradinha off, que como vocês podem ver, foi bem produtiva. Tô zoando, galera. Calma, não me cancela, não. Eu realmente peguei os ferros mesmo. Mas não tem baú aqui, não. Relaxa. É só zoeirinha. Só zoeirinha. Não precisa infartar, por minha causa. Aí agora, eu vou fazer aquele kit sinistro. O que eu vou fazer mesmo? Eu esqueci. Ah, cara. Eu acho que eu vou fazer só o machado e a espada. Não precisa fazer uma pá de ferro. E agora, a gente faz finalmente uma armadura que vai me dar um pouco mais de proteção. Ou seja, a chance de eu morrer foi reduzida em pelo menos 3%. E é claro que eu também vou fazer um balde d'água, porque todo mundo sabe que prós usam balde d'água. No meu caso, eu vou utilizar o balde pra lavar o pé. Tô com um chulé do caramba que cês não tão ligado. É agora. Eu poderia pegar água e ir atrás de uma poça de lava pra poder tentar fazer o portal do Nether. Mas eu definitivamente não me lembro como é que faz o portal do Nether com balde de lava mais. Então, eu tô achando que eu vou descer e vou tentar ir à moda antiga. Pegar obsidiana mesmo. Caverna sem sa... Eu falei! Mas eu falei que ia ter caverna sem saída. Aí, eu vou aproveitar e pegar uns minérios de ouro também, né, pessoal? Porque a gente precisa trocar com os piglins. Eu tinha me esquecido disso. Como cês podem ver, eu esqueci muita coisa do Minecraft. Não, não é questão de idade avançada secar a sua boca. Nó, deu bom, rapaziada. Eu tô achando aqui um bocado de ouro, viu? Vou coletar esses trem tudo. E olha o que o papai encontrou, rapaziada. Mais um diamante. Mais outro diamante. Caraca, mano! E mais um? Agora o pessoal vai começar a achar que eu tô dando mineradinha off mesmo. Aí eu até posso tentar fazer o portal pro Nether já, galera. Mas eu acho que eu gostaria de voltar pra superfície pra poder pegar mais comida. Porque eu só tô aqui no momento com sete carnes. E pro jegue aqui esfomeado é pouca coisa, tá ligado? Meu Deus do céu! A nova geração de cavernas é muito maravilhosa. Quem reclama dela não sabe o que tá perdendo. E olha que da hora, galera. Encontrei uma novidade. Encontrei aqui a Lush Cave, que nem é mais novidade assim, né? Mas pra mim é. Caraca, mano. Tu adândia flutuante... O quê? O Minecraft! Você é abobado? Você esqueceu de botar chão na dândia, caramba? Mano, a dândia tá sem chão. É isso que eu chamo de perder o chão. E nós conseguimos corda pra poder fazer um arco e flecha e um fire aspect. Beleza, então. O bagulho tá sem chão, velho. O bagulho tá sem chão. Tamo de volta na superfície. Num dos piores biomas que a gente poderia estar. Pelo menos aqui a gente vai conseguir encontrar algumas melancias. Mas a ideia vai ser essa mesmo, galera. Farmar comida. Eu quero ir pro Nether, ir pro Dend. Lotadaço de comida pra poder encher o buchinho o tempo todo. Então vamos que vamos. Deu bom, rapaziada. Encontramos um deserto, o que é um bom lugar pra gente poder encontrar a piscina de lava. E eu achei ali na frente um portal pro Nether quebrado. Não acho que eu vou tentar pegar as obsidianas, porque eu tô pensando em fazer um machado com esses diamantes. Agora tem 10 diamantes, né? Eu posso fazer mais coisa além do machado. Mentira! Maluco! Ah, pelo amor de Deus, mano. Eu tô com muita sorte. Não, mano. Na moral, isso aqui não é chute, não, galera. Pelo amor de Deus. Encontrei dois blocos de ouro, velho. O problema agora... Tem lava aqui embaixo, não, né? Não, não tá aceito. Pode minerar esses ouro. Caraca, mano. Que delícia! Isso aqui vai ajudar demais. Ainda tem um baúzinho aqui atrás, ó. Encontrei uns ferros que eu vou pegar. Vou pegar o flintinho de steel que eu tinha esquecido. E tem uma pá com fortuna aqui, velho. Isso aqui pode ser útil pra eu poder pegar flint caso eu queira. Todos nós estamos pensando na mesma coisa, não estamos? A gente tá pensando na mesma coisa. Vamos só ficar longe desse bichinho. Aí, finalmente achei os piscinão de lava. Agora, a dúvida que fica é... Eu sei fazer portal do Nether? Eu tô com medo de descobrir a resposta, mas vamos que vamos. Eu vou fazer do lado de cá, que é a parte mais larga da piscina aqui de lava. Então eu acho que é um bom local. A gente vem aqui, coloca um bloquinho assim, põe uma água. Aí tira aqui, show de bola. Até agora tudo bem. Aí vamos quebrar aqui embaixo. Pega a lava, põe aqui. Pega a lava, põe aqui. Beleza. Pega a água de volta. A gente faz um L invertido. Bota dois blocos pra cá. E agora a gente põe a nossa água aqui. Beleza. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. Pega a lava, põe aqui. Pega a lava, põe aqui. Pega a lava, põe aqui em cima. Pega a lava, põe aqui. Pra terminar, põe aqui. E por último, aqui. Show de bola. Eu não acredito. Eu realmente me lembrava como fazer um portal do Nether. Que alegria. É agora, rapaziada. Chegou o grande momento. Vamos acender esse portal. Bora pro Nether. Chegamos e logo de cara já encontrei aqui nugget de ouro. Simbora pegar. E vamos ver onde que a gente veio parar, galera. Ah, ia parar num lugar de boa, né, pessoal? Tava com medo de vir parar num bioma caótico. Tipo um Soul Sand Valley. Um Basalt Delta. Mas não. Vimos parar numa planície normal de Nether. Bom demais. A primeira coisa que eu acho que eu vou fazer mesmo, galera, é farmar ouro. Eu sei que os speedrunners pegam ouro no bastião e tal, mas eu sou noob. Principalmente agora, depois de tanto tempo. Então, eu vou pegar ouro aqui na forma antiquada mesmo. Pra poder pegar as Ender Pearls nas trocas com os Piglins. Ó, inclusive já tem um ali, hein. Tem um ali, ó. Lá vem ele, ó. Lá vem ele. Calma. Inclusive, já consegui prender ele, galera, ó. Tá presinho ali. Deu bom, rapaziada. Levei umas flechadas no processo. Mas eu consegui colocar dois Piglins aqui. Que, inclusive, ó. Já vou tocar aqui pra eles poderem trocar. E vou pegar aqui alguns Gold Nuggets que a gente conseguiu. Pra poder trocar mais ainda. Vamos aí, rapaziada. Opa, opa, opa. Conseguimos uma Obsidiana. É alguma coisa, né? Dá pra voltar pra casa. E tá bom, porque por algum motivo, essa área aqui tá lotada de ouro. Eu que não vou reclamar. E olha o que eu já consegui, galera. Poção de resistência a fogo. Pra poder enfrentar a Blaze depois, vai ser muito importante. Caraca, conseguimos quatro Ender Pearls já, velho. O negócio tá bom demais. Continua assim, rapaziada. Vocês estão me ajudando muito. Deu bom demais, galera. Galera, a gente conseguiu um pack de flecha. Eu acho até que tem mais flecha aqui no meio. Se eu tirar alguma coisa, tipo esses Iron Nuggets aqui. Uma hora eu consigo até pegar mais flecha. O que vai ser bom pra poder destruir os cristais. Conseguimos três Ender Pearls e vinte e dois Obsidianas. Pra poder voltar pra casa. Ok, show bola. Agora, chegou a hora da gente caçar a fortaleza do Nether. Caraca, mano. Eu vi aquela estrutura ali de longe. Eu podia jurar que isso aqui era uma fortaleza, galera. Que droga. Quem dera fosse. Aí, uma coisa que a gente pode fazer antes de ir pra fortaleza. Fazer pra gente um machado de diamante, cara. Acho que a gente vai precisar pra bater rápido e tal. Então, show de bola. E vamos que vamos, então, caçar essa fortaleza do Nether. Que é a última coisa que falta pra gente ir para o The End. Nossa, mas olha pro lugar carniça que eu fui encontrar a fortaleza do Nether. Esse chão que só pode tá de brincadeira comigo. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou tomar aqui uma poção. Eu tenho três, então eu tenho mais ou menos nove minutos ao todo de resistência a fogo. Dá pra ir rápido. Velho, que lugar lixo. Que lugar lixo, velho. Pelo amor de Deus. Márcio, o importante é que a gente conseguiu chegar na fortaleza. Vem cá, filha da mãe. Vai subir, não. Não vai subir, não. Será que eu consigo fazer um teto rápido aqui? Pra esses blazes não ficarem subindo igual doido? Ah, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô quase morrendo. E também ficar dependendo de melancia. Tá uma beleza que vocês não têm noção. Cara, não vai dar, não. Eu vou ter que pegar carne, mano. Chega de melancia. Tá difícil. E é blaze demais, cara. Pelo amor de Deus. Tá fora de controle. Aê, matei. Consegui minha primeira blaze rod? Não, mas lógico que eu não consegui. Vamos tentar fazer, galera, um teto aqui rapidamente, rápido. Só pra esses bichos não ficarem voando depois que eles dão esse ponto, tá ligado? Aê, finalmente consegui minha primeira blaze rod, rapaziada. A primeira de muitas. Vamos que vamos. Pronto, consegui todas as blaze rods que eu precisava. Galera, tô com 16 blaze powder. E vocês acreditam que eu precisei usar todas as minhas porções de resistência a fogo pra poder conseguir isso? Caraca, velho. Foi muito mais difícil do que eu imaginava. Agora, vamos só dar o fora daqui, galera. Fora, fora, fora. Nosso objetivo agora é fazer um portal do Nether bem seguro. Vamos para casa, rapaziada. Chegou a hora da gente ir para a reta final e para o nosso querido Dende matar o Ender Dragon. Ou ele matar a gente primeiro. Então vamos fazer aqui os nossos olhos do fim. Vamos mirar essa bodega véia. É pro meio do mar que a gente vai. Peque, 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 peque. Tô com muita Ender Eye não, filho. Tô podendo fazer farra não. Então é isso aí, rapaziada. Chegou a hora da nossa aventura final. Chegou a hora do Dende. A parada é o seguinte, eu tô com 11 Ender Eye, ou seja, eu tô com um Ender Eye a menos do que eu deveria ter pra poder preencher o portal. Então eu tô contando muito pra que tenha pelo menos um Ender Eye nele já, porque senão eu tô muito lascado. Caraca, a Stronghold agora fica nem baixão, hein? Tô escavando há mais de mil horas e até agora eu não cheguei nela. Aí, ó, chegamos. Finalmente, galera. Olha, Stone Bricks. Nossa senhora, isso que levou tempo, viu? Cê tá doido. Chegou o momento, galera, simbora para a sala do Portal do Fim. Chegamos, galera, chegamos, chegamos, chegamos. Caraca, tem três olhos, tem três olhos, graças a Deus. Tá sursa pra caramba. Ah não, ah não, não começa não. Sai daqui, bicho chato. Enfim, galera, deu bom pra caramba, se liga aí, ó. Já tava cheio de Ender Eye, então por incrível que pareça vai até sobrar, velho. Deu muito bom. É isso, vamos que vamos. Pelos bons e velhos momentos que a gente teve, galera. Bora sentar a porrada nesse Ender Dragon mais uma vez, quase um ano depois. Bom, vamos ver também se a nossa mira tá boa, né? Ó, primeira flechada de todas. Errei. Mas a segunda, a gente acerta. Ó, lá na frente, hein? Lá na frente, rapaziada. Nossa, eu errei foi muito. Acertei, acertei. Boa! Lá na frente, lá na frente. Acertei, acertei. Ó, até que minha mira não tá tão ruim assim, não. Tem um lá em cima, hein? Tem um lá em cima. Boa! Na fuça. O problema é acertar os que tem grade, cara. Sempre foi mais dificilzinho. Boa! Acertei, consegui. Essa grade aqui, eu acho que o ângulo dela tá melhor, cara. Definitivamente tá. Mais um, mais um, mais um. Boa, acertei. Nossa, tem um lá em cima, velho. Será que eu consigo atingir? Nossa, vou ter que mirar muito no alto. Acertei, velho. Vocês viram até atirar e vir no Dender Dragon. Caraca! Nossa, tem uma torre ali. Porque ela é pouco gigante. Eu vou fazer a moda antiga, rapaziada. Vamos subir esse pilar gigantesco na base da água. Aí, chegamos, chegamos, chegamos. Bota isso aqui. Dá a batidinha. Quase morri, porque eu não sei se podia se estranhe direito. Ai, ai, pera, 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 pera. Não! Deixa eu pegar minha água de volta. Calma aí. Boa, rapaziada. Eu acho que a gente conseguiu destruir todos os cristais. Tá na hora da batalha final. Agora você desce, seu filho da mãe. Desce aí. Caraca, não é que ele me obedeceu mesmo? Ele tá descendo. Vamos que vamos, galera. O esquema aqui agora é só não pular. É só não pular que tá safe. Aí, ó. Beleza. Vem aqui na cabeça, que é onde a gente consegue dar mais lano nele. Vamos que vamos. Quer dizer, vamos que vamos mais ou menos, né? Porque ele já deu um jeito de ir embora. Vai. Desce. Desce, safado. Desce. Acho que ele tá descendo, hein? Acho que ele tá descendo, galera. Vai descer. Ai, corre, corre. Beleza? Não pula. Ah, eu adoro quando eu não consigo alcançar o focinho dele. Olha. Esse trem gostoso. Ô, vira esse seu cabeção, hein, ô filha da mãe. Aê, obrigado. Aê, agora sim, galera. A gente consegue sentar a cabeça dele. Não. Não vai embora, não, desgracento. Toma a flechada, ó. Toma a flechada, ó. Errei. Lá vem. Lá vem mais uma vez. Lá vem mais uma vez. Agora você bota a cabeça no sol, filha da mãe. Não vai ficar escondendo, não. Aê, obrigado, meu filho. Ó, bate no focinho pra levar bastante vida. Quase lá, galera. A próxima descida que ele der vai ser fatal. Ainda dou uma flechada nele, ó. Assim que eu acertar, né? Ô, mas que caça, meu... Nossa senhora. Vai descer pra morrer, meu parceiro. Só um peidinho de égua pra levar ele, galera. Peidinho de égua. Ah, nessa hora você não alcança a cabeça dele. Mas tudo bem, vai. Vai pra vala. Queria ter dado um headshot decapitado o homem. Gostaria. Mas não consegui, não. Mas o importante é essa chuva maravilhosa de experiência. Não tem nada mais satisfatório de você pegar essas bolotinhas aqui. E assim a gente consegue zerar o Minecraft quase um ano desde a última vez que eu fiz isso, cara. Tem bastante tempo mesmo. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou ali que meus amigos me chamaram pra jogar Minecraft Maker. Eu vou jogar com eles. Falou pra vocês. Tamo junto. Tchau.